Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês um deck muito fera para o desafio da mini coleção. Rapaziada, antes de estar comentando sobre o deck, antes de estar falando do deck e mostrar como que joga com ele, eu preciso falar o seguinte, você não é obrigado a jogar com o deck, tipo não perca com o deck e vem falar que o deck não funciona. Mano, eu tô jogando aqui de boa, o deck tá funcionando, então cara, só depende da maneira que você joga. Vou estar mostrando aqui como joga com o deck, o deck que a gente tá utilizando, que eu estou utilizando, é esse aqui, mano. Um deck que eu creio, eu mesmo fiz, tipo, a ideia desse deck é o seguinte, mano, não tem muita carta para barril de goblins. A única carta que para barril de goblins é flecha, então creio que as flechas é uma carta que tem que ter no deck e também o zap, porque tem muitas cartas de, seja dragão infernal e spark, então eu coloquei essas cartas para beitar e essa também para beitar flechas, cara. Outra coisa importante, esse deck não tem dano em área, tá ligado? Então você pode sofrer um pouco para bruxa e também, cadê, eletrocutadores talvez, mas cara, não tem dano em área. Então a pegada é a seguinte, se você quiser, você pode trocar o dragão infernal pelo baby dragão. Eu fiz esse teste, só que o cara, na primeira partida que eu fiz esse teste, o cara veio com o dragão infernal e o baby dragão acabou não sendo tão bom assim. Mas mesmo assim, mano, a versão vai de como você quiser jogar. Bom, eu vou estar utilizando esse deck aqui, tá funcionando muito bem e vou estar mostrando como que joga com o deck. É que é importante que você assiste todas as partidas para entender como que funciona. Bora lá. Bom, rapaziada, bora lá. Vamos estar jogando aqui contra um China. Boa sorte, amigão. E bora lá, mano. Primeira dica é você focar. Começa focado, mano. Sem medo, sem nada, velho. Só joga de boa, joga safe. Que cara. Pera aí. Exército descrito aqui. Ciclar, só pra não ter que gastar outra carta e conhecer o deck do rapaz. Bora lá. E esse deck é tipo assim, tem cartas que você já sabe que o cara vai ter, tá ligado? Que é exemplo, zap, esse tipo de carta, tá ligado? Então, cara, é um desafio meio que manjado. Você meio que já sabe. Opa, o dragão. Opa. Pera aí que eu vou jogar isso aqui. Como ele gastou exército, eu jogo isso aqui aqui. Cara, ele não, tipo, ele tem muita carta pra, tem pouca carta pra parar a gente, tá ligado? E olha o Spark batendo. Olha, boa. O Spark vai bater, velho. E ó, tipo assim, ele gasta muita coisa. Ou seja, ele acaba ficando sem elixir pra parar nossas tropas. Ou seja, ele tem que gastar muito elixir. Rapaziada, entenda uma coisa. Você não precisa levar a torre de uma vez. Tipo, vai levando aos poucos. Não é porque a ideia é sempre você forçar trocas de elixir, tá ligado? Você eliminar bastante carta dele com poucas cartas suas. Isso é uma das coisas mais importantes em uma partida. Mas, bora lá, mano. Que parece que a gente tá mal, mas, mano, relaxa. Calma aí que a gente já resolve essa parada. Vai chegar o dobro de elixir e nosso deck fica muito mais muito forte. Perfeito. Como ele não tem barril, eu vou utilizar o zap pra parar o infernal dele e as flechas no exército de esqueleto. Acho que aí é GG. E ele tem que jogar a bola de neve no perfeito. Ótimo. Ah, eu joguei o barril de goblins errado, cara. Tá, eu falei que ia jogar o zap no dragão infernal. Mas, beleza, a gente tá causando bastante dano e, cara, olha lá o que eu falei, tá ligado? Tipo, a gente tá muito bem, velho. Tipo, muito bem mesmo. Vou jogar isso aqui aqui. Na real, era pra eu não ter jogado do outro lado. Mas, de boa. E agora, jogar recrutas. A ideia dos recrutas é infernizar. O que é infernizar? Você colocar bastante recrutas em arenas e ele jogar praticamente sozinho. Aqui eu vou jogar as flechas. Ele teve que gastar bastante carta lá. Isso foi muito bom pra gente. Aqui o Taxi Park. Ele gastou o infernal do outro lado. O infernal era a carta que ia acabar com a gente. Vou preparar o zapzão aqui. Não precisava, mas de boa. E, cara, olha o dano que a gente tá causando lá, velho. Olha o dano que a gente tá causando lá. E ganhamos, velho. Cara, eu falei, velho. Não tem segredo. Vou jogar os recrutas aqui só pra garantir. E, mano, GG, velho. Partida na nossa mão. Fácil, simples. Easy, mano. Não tem segredo. É só jogar da maneira certa que você vai ganhar. Bora pra próxima partida. Bom, rapaziada. Bora lá. Vamos tá jogando aqui contra o Bye Felipe YouTube. Boa sorte, amigão. Foi humilde, cara. Beleza, bora lá. Bora lá. Bora lá, amigão. Ok. Cara, eu vou ativar a torre. Por que que eu vou ativar a torre? Porque eu vou ativar a torre, cara. Porque ativar a torre é bom. Ó, pra ativar a torre você faz essa jogada assim, rapaziada. Sem segredo. É bem simples ativar a torre. Principalmente com o espírito elétrico. Com o espírito elétrico é praticamente impossível. Você não... Como é que fala? Você não... Caraca, esqueci o bagulho. Ativar a torre, velho. Beleza. Ok. Aqui eu vou manter um pouco a vida dos meninões. Ótimo. Aqui eu jogo flecha para dar uma ajudinha. Ótimo. Cara, e o problema é que a gente não tem tanta carta aérea assim. Ou seja, a máquina voadora dele vai pegar muito valor. Creio que a máquina voadora é uma carta que pode atrapalhar bastante nosso deck. Cara, sério. Vocês não têm ideia, velho. Olha lá, a máquina voadora focou na torre, velho. Aí é sacanagem. Ai, mas beleza, mano. Pela primeira vez passando dificuldade no desafio. Muito por conta de apenas uma carta, velho. Vocês têm que ver como que uma carta faz a diferença. Ele tá com encomenda real. E o problema é que ele tá com bastante carta para counterar a gente, tá ligado? Então meio que a gente tá jogando contra um deck counter, velho. Mas dá para ganhar, velho. Pera aí. Eu não posso tomar esse dano. Então, infelizmente, eu vou ter que jogar o exército de esqueleto. E tentar ficar na vantagem. Ele já tá com quase 10 de elixir. Então ele tá um pouco na vantagem. Perfeito. Ótimo. Ele tá com 2 a mais. Ótimo. Vou jogar o Secrutas. Tenho que guardar meu Dragon Infernal para aquela porcaria de máquina voadora. Aquela carta muito chata, velho. Meu Deus. Pera aí que eu vou jogar isso aqui. Perfeito. Ótimo. GG, mano. Agora eu vou começar a jogar essa cartinha aqui. A gente causou bastante dano na direita, velho. Isso é fato. Só que a gente tá tomando um pouco para essa desgraça. Essa porcaria aqui da máquina voadora, velho. Essa carta tá enchendo o saco. Mas beleza. Como agora a gente tá na vantagem, cara. Eu vou tacar Recrutaciais aqui. A gente vai pegar muito valor porque o bichão lá não vai para a gente. Vou tacar Barril aqui. E cara, o Spark vai fazer a festa. Bastante tropa acumulada ali. Aqui eu jogo... Pera aí, não. Não vou jogar as flechas, não. Cara, eu podia ter jogado. Eu sou um Anta também. Vou jogar isso aqui. Boa. Cara, ele gasta muito elixir para defender. Só que em contrapartida a gente tá tomando muito da porcada dele, tá ligado? Perfeito. É, mano. Essa partida não tem muito o que fazer. A gente saiu com a derrota aqui, infelizmente. E bora para a próxima partida. Boa, rapaziada. Bora lá. Vamos estar jogando aqui contra o Time... Pera. Isso aqui é o quê? É um L ou é um I? Bom. Fica... Fica na ideia de vocês qual é essa letra, velho. Mas... Bora lá, mano. Torcer para não pegar counter. Perfeito. Vai jogar ou não, amigão? Ótimo. Cara, eu... Quando o cara joga um Spark assim, eu fico... O que que eu faço? O que que eu faço, mano? É... Beleza, velho. Beleza. O problema é que eu não estava com o barril em mãos. Vou jogar um zapzão aqui só para parar o hit desse Spark. Ótimo. GG. Vai eliminar a Mosqueteira. Não vou gastar mais Elixir. Vou tomar hit para essa Mosqueteira porque eu acho que vai compensar. Ótimo. GG. Vou tomar um tapa só. Beleza. E, cara, o importante aqui com esse deck é você ficar na vantagem. Tipo... Opa, opa, opa. 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 Essa jogada eu gostei, velho. Essa jogada eu gostei. A gente vai tomar bastante dano? Vai, mano. Mas eu curti a jogada desse amigão, velho. Beleza. Por que que eu curti, mano? Porque a gente forçou ele a gastar muito Elixir, tá ligado? Beleza. 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 Perfeito. Ótimo. Tá, ok. Eu vou jogar o Dragão Infernal aqui. E, cara, já vou começar a plantar o combo. Eu tomei muito dano para a Domadora, cara. Muito por conta daquele negócio que eu falei. Eu não posso, tipo, jorrar Elixir, tá ligado? Tipo... O louco. O cara tem 7 Domadora, velho. O que que é isso? Caraca, o cara já ciclou outra Domadora. O louco. Mas beleza, mano. A gente causou bastante dano. A gente tá muito na vantagem. Porque ele tá gastando muito Elixir. Eu não sei de onde ele tá tirando tanto Elixir assim. Vou jogar um Zapizão só pra garantir. E, cara, a gente vai causar muito dano. A gente vai causar muito dano. Ah, velho. Sacanagem, velho. Essa Morcegada tá enchendo a porcaria do saco, velho. Uma beleza. Vou jogar o meu Spark aqui. Aqui eu jogo Cavaleiro. Eu vou precisar do meu negócio aqui pra parar a Domadora dele, velho. Aqui eu jogo Recrutas Reais. Ótimo. Vou preparar o Zapizão. O que que é isso? O cara tem... O louco, o cara tem P.E.K.K.A. Aqui eu jogo o Zapizão só pra garantir. E, mano, a gente vai causar bastante dano dos dois lados. É o que eu falo do deck, cara. Você causa dano de ambos os lados. Vou jogar a Flecha Zona aqui só pra garantir. E, mano, o cara tem muita coisa que se preocupar, tá ligado? Ou seja, ele vai tacar a Domadora aqui. Dou Predict ou não? Dou Predict? Predict? Ok. Louco, o cara começa naquele pique, velho. Piquezão monstrão. Vou utilizar o Zap porque eu não quero tomar dano. Eu ainda não conheço o deck dele. Então, ficar tomando dano de graça é pedir pra perder, velho. Não é beleza? Ok. Cara, eu vou ter que ciclar o deck. Eu vou ter que ciclar o deck porque, como não tem muitas cartas aéreas... Ó, dica importante. Quando você tiver que defender uma carta assim, sempre jogue a carta assim no cantinho, tá ligado? Porque a tropa não bate na torre se for dano aéreo, tá ligado? Então, sei lá, é uma dica. Espero que ajude vocês de alguma forma. Bora lá, o Cavaleiro vai bater uma vez. Ô, louco, o cara jogou caçadora, né, velho? Esse cara aí queria. Beleza? Vou jogar isso aqui aqui. Aqui eu jogo Sparkzão. Cara, se o cara não tem Zap, eu nem precisava desse Spark. Eu joguei porque... Eu tava, sei lá, eu fiquei com medo, velho. Eu... Da domadora bater. Mas, enfim, vocês viram que eu gastei, tipo... Eu gastei 5 de lixira à toa, velho. Vou utilizar um Zapzão aqui só pra garantir o hit do Spark. E ainda o Dragão Infernal eliminar ali, cara. Bem demais. Essas são umas plays que vocês sempre têm que pensar em fazer, tá ligado? Porque são plays que, tipo, ajudam bastante. Belezura. Belezura. A gente vai conseguir eliminar a Mosqueteira e o Baby Dragon dele com apenas 3 de lixir. Esse é um dos motivos que eu acho o Cavaleiro uma carta fantástica, sério. É uma das melhores cartas do jogo. Sem isso. Ó, ele gastou o Zap. Se ele gastou o Zap, o que que acontece? A gente tem o Spark. Ele não tem lixir pra gastar o Spark. Ou seja, é Zap pra gastar o lixir no Spark. Ele gastou. Ele também não tem lixir pra gastar no Exército Esqueleto. Ou seja, rapaziada. A gente tá de boa aqui. A gente tá de boa. Essa é a realidade. Vou jogar o Dragão Infernal aqui. Ele tem que escolher aonde ele defende. Perfeito. Vou jogar isso aqui. Aqui. Ótimo. E aqui eu jogo o Barril de Goblins, rapaziada. Ele realmente não tem muito onde defender, tá ligado? A gente vai causar bastante dano. Aqui eu jogo o Cavaleiro só pra não tomar esse hit da Mini P.E.K.K.A. E cara, o Dragão Infernal levou lá, velho. Ô, louco. GG, mano. Vou tacar isso aqui. Aqui eu jogo uns Zapzão só pra não tomar o dash da Domadora. Mas a gente vai acabar tomando. Mas a gente vai conseguir defender. E cara, é o que eu falei, velho. Não tem segredo, velho. Você só precisa ter sabedoria. Saber, tipo... Como é que eu posso dizer? Saber as cartas que você tem que counterar. Enfim, mano. Vocês tem que saber de tudo numa partida. Então, mano. É muito importante que você esfoque 100%. E cara, se você quiser completar o desafio, você pode completar com qualquer deck. Eu tô passando um deck aqui pra ajudar vocês, cara. Então, eu espero que vocês tenham gostado. De verdade, vale lembrar que se você pegar deck counter, você vai ter dificuldade. Com qualquer deck assim, nenhum deck é perfeito, rapaziada. Então, é importante que vocês saibam disso. Ganhei um Mago Elétrico aqui, cara. Tô querendo pôr meu Mago Elétrico. Então, isso é muito brabo. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho